Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 Seguinte rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137 No vídeo de hoje eu estarei reagindo a um vídeo Nossa, tentei falar muito rápido Rapaziada, é o seguinte A equipe selecionou aqui alguns clipes E mandaram pra eu reagir E eles falaram que no meio desses clipes tem um pezinho bizarro Um pezinho na mireira, que é uma mapa muito popular E um pezinho que eu jamais imaginei existir Vamos ver Vamos ver aí o que tem de especial Tentar descobrir se é verdade ou não Se você curtir esse tipo de vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal O seu like é muito, muito importante A sua inscrição mais ainda E mano, comenta aí agora o que vocês querem Que eu reaja nesse tipo de vídeo Que é o antigo dog react E que agora não tem nome de série Eu só vou aqui e reajo Inclusive no último vídeo de react que eu fiz Um cara comentou que eu só tava gravando react E tava cagando pro canal Me impressionou essa parte só react Depois que eu postei esse vídeo das semanas atrás Eu postei mais de 20 vídeos Eu não posto um react por semana Eu acho que eu posto um react a cada duas semanas Uma vez por mês, não sei Mesmo que eu postasse um react por semana Teriam aí outros 13 vídeos diferentes Então toma cuidado aí no que vocês comentam, hein, rapaziada E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s Doppler Pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG E preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais Para usuários do cupom Cachorro 1337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição Então use o cupom Cachorro 1337 E já aprende o formulário Você tem problemas com o FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler E de uma Bayonetta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.COM.BR Acesse agora Vamos lá Olha o Stewie Olha o Japa 1X3 ou 1X4? 1X alguma coisa É a calma É a calma do garoto Era 1X4 Agora era 1X1 Bicho é K1, né? Já usei essa combinação de Crimson que manda pro M9 e Safira É a movimentação mais liga do CS É o Coldzera Coldzera? É o Coldzera do outro lado? Não era não Ele é muito bom Olha o KNS Esse bicho é forte Parece que ele tá meio lagado, mano Mas ele tá matando Ele com 50 de ping mata mais do que eu com 0.5 Olha, profissional, hein? Partida profissional O time de Portugal versus o time, mano Marrocos Não sei nem que bandeira é aquela 2X1 Metade da vida, bebe Beleza, é um highlight É um highlight que eu vejo uns 40 por dia Se assiste um competitivo, você vê 30 Aí a equipe trollou Hum, não tem nada de frente não Mas que esse mano vai fazer Deixa eu ver Puxou por cima Fiz aquela gaysinha Sai do fogo, tio Sai do fogo que ele é quente God, God, highlight God, highlight Mais um do KNS KNS é KNS Vai ganhar um round Difícil esse round, hein? Os quatro Tuvido ele ganhar Ah não, que isso Não ganhou Falei, difícil Difícil ganhar Mas que reflexo Que mirinha Mais um do KNS A equipe gosta do KNS, mano Aí, ó Mala Olha os flicks Olha os flicks do garoto Mais um aqui Bangou Virou Correu A gaysita Que isso Muito forte Olof Da kill Olof Da kill Cansado Olof Tem um grafite lá No overpass Porque ele defusou a bomba E morreu Mano Foi ele defusar a bomba E morreu pro fogo Aqui o cara foi forte também Ficou ali no fogo Até matar, tá ligado Os quatro Fazer o 4Kzinho E é isso O que o cara vai fazer Ruxando CT Tá prela Vocês sabem onde tava o cara Que isso É Tutorialzinho Tem que pegar o pé É pula Shift WA Pula Shift WA Que isso, mano É, é bom pra guardar, né Não dá pra defender o bomba Dali Mas, mano Pra guardar Pra pegar os caras Tá ligado Olha os cachorros de hack Forte, viu Achei Achei forte Achei forte Tem outro aqui O que esse cara vai fazer Pulou pra direitinha Beleza Oxe, voltou Pulou pra direita Caiu Tá difícil, hein, pai Pulou pra direita Alto esquerda Ah, não Aí é mentira Não, como assim, mano? O cara tá subindo no nada, velho Isso é mentira, mano Não tem como ser verdade Isso não tem como O cara faz um pulo pra direita Pra esquerda Pra direita Pra esquerda Do nada o cara tá no céu Tem cara de ser difícil Mas dá pra ver que é possível, rapaziada Eu sinto Eu sinto, eu sinto Tô travando, ó Tem um negócio aqui, ó Sabe o que eu sei? Esse pé tá uma porra Esse daqui, guys Tudo indica ser o mais difícil Ué Mas aí não tem como pular mais, mano Eu tô apertando espaço, guys Eu juro Mano, eu travei, velho Eu travei, Filipão É sério Eu travei mesmo Eu entendi aqui É um pouco mais difícil Aí, foi Tá Arrou Tu tá muito Tu tá muito alto Muito Ah, tu tá fazendo com o GameMod GameMod é o melhor Tem outro aqui, ó No Overwatch, ó Um, dois Mano, igualzinho a outra Igualzinho Vai pular mais uma vez pra direita E é isso E pula pra esquerda novamente Duas pra direita Duas pra esquerda Revisado Isso aqui é bizarro Aí eu pergunto pra vocês Você vai lá fazer um Overwatch? O cara faz isso Você coloca como antijogo? Como bug? Eu acho que não, né, mano? Não tem sentido É tipo aquilo Serve pra você pegar o cara Rushando o mercado, né? O TR Depois de dominar em AB Serve pra você guardar a arma Serve pra você pegar os caras Como em CT depois, né? Do Maud tá finalizando ele pela A Então assim, serve pra isso Fora isso não serve pra nada Mas é bizarro Não deixa de ser bizarro Eu sei que tem um no meio também Forte Tem um no meio que é forte E esse no meio é muito fácil de fazer O Paulinho Paulinho que é ruim de doer faz demais Ó, esse daqui é bizarro E é fácil de fazer Serve um pouco Mas assim Tem uma utilidade um pouco mais útil, né? Visto que é no meio ali Dá pra pegar os caras, ó Aí dá pra fazer essas... Ah não, esse aqui é bem OP Esse aqui é muito OP Esse é muito OP, mano É muito OP Como é isso? Opa Tinha que travar o gumbu barabi É, eu tô sentindo o bagulho de travar Ah, e agora? O que é que esse cara tá fazendo, mano? Vai dar TK no time Vai matar Vai dar TK e vai matar Ah, agora que eu entendi Ele não é TR Ele é CT Porque os caras... Tem de foi nada, fio Tem de foi nada Ó o pezinho vertigo Ó o bug Ó o bug que dá pra fazer Namerade na vertigo Ah, esse é OP Esse é OP Caraca, mano Tô começando a gostar de vertigo Tô jogando mais recentemente Olha isso Ninguém checa Ninguém vai ver aquele pé, galera Ó, visão do inimigo Não tem como Ninguém repara não, mano Que que é isso, Brex? Ó, ó Ó a visão do mano Tá maluco, fio Esquece Ó esses ucranianos, mano Esses ucranianos Aqui não deve, mano Toma Ah, esse daqui é uma merda Serviu pra nada Ele cagou uma balinha ali Mas que daria pra ter cago No chão também Esse daqui eu já vi Esse daqui o Filipeira já fez Eu acho Mas esse daqui eu Esse daqui eu reconheço É aquilo também Pra pegar o cara Ruxando no meio, né Isso, ó Ou ruxando o B É um bagulho meio esquisitinho, né, mano É um bagulho que, mano É só na Rússia que acontece Ah, meu Deus Olha isso É aquilo, rapaziada Eu sempre digo Rússia e Ucrânia, né São países que o CES é tão popular Quanto o Free Fire no Brasil Então assim Se aqui no Brasil Rapaziada já acha bug Já acha coisa que não deve Imagina onde jogam o jogo dobro O país inteiro É bizarro Enfim Mano Sobre os pés da Mirage Não conhecia Inúteis, na minha opinião Inúteis Mas possíveis, assim Achei que era Achei que os dois eram fakes É, é isso Guys Não deixem de comentar aí Vídeos pra eu reagir Vídeos pra eu assistir Coisas diferentes do CSGO Mesmo que não seja do CSGO Os fogos da hora Comenta aí Eu posso assistir Lembrando todos os dias Aqui no canal Com o Chão 1337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionando do CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Chão 1337 Falou